Que o bem é que é a Maltinha, de aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do nosso Aranhice Preferido. Vamos continuar a nossa aventura em Nova Iorque a tentar acabar com o crime e com os vilões. Bora, vamos ver o que é que nos reserva hoje. Vamos embora. Temos aqui um objetivozinho principal. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado. Já temos super, não é duplo salto, mas é dupla possibilidade de usar a teia agora. Ok. Mas ele está a voar muito baixo hoje. Aranhice, isso. Olha, é ali que trabalha a nossa tia May. Bora, vamos até lá. Toma. Vou já, vou já, minha amiga. Vou já tratar disso. Vou já tratar dessa situação. O que é que estás a passar, agentes encarcerados? O acidente parece grave. Espero que não haja feridos. Ok, o acidente é aqui embaixo. Deixem-me lá ver o que é que se passa. O carro vai esmagar o peão se eu não fizer nada. O carro vai esmagar o peão se eu não fizer nada. Bora, vamos até aqui levantar o carro. Para eu respirar. Siga. Começamos já assim desta maneira épica. Desse lado só tens de arremetar este tonzinho do like. Já sabes, ao meio-dia, às 18, Spiderman. Fica atento ao meu Instagram. Correcção está fora. Eu não te posso dizer já o que é que eu ando a fazer, mas fica atento ao Insta que eu vou passando informações. Ok, vem aí. Tenho de descobrir os responsáveis por isto. Eles ainda devem estar por perto. Achas? Ui, olha-os ali à frente. Olha-os ali à frente. Olha-os ali à frente. Olha-os ali à frente. Olha-os ali. Olha, 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 vai dar sacada. Vai dar sacada. Está bem que era isto. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Para. Ainda não tínhamos visto isto, né, amiguinho? Sai daqui. Bem. Um fora. Cuidado, riquezão. Tens de desviar. Bem. Sai daqui. Tu ficas aqui já. Está feito. E tu? Também ficas. Pensas o quê? Brincas comigo ou o quê? Bem, barba, quer dizer... Não consegui. Tem que ser mais rápido. Muito louco, Zez. Muito louco. Está tão épico este homem. E não tínhamos visto isto em vídeo. Uma perseguição. Bora. Vamos continuar e vamos fazer para o nosso objetivo. Bora. Fica aqui a 1,6 km. Vamos até lá. Eu sei que a caminho do nosso objetivo vamos receber mais chamadas. Só que se estivermos sempre a atender às chamadas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a gente depois não faz missões principais, né? Que é o que o Rixão quer. É. Está lindo. O Rixão mexer a mover-se aqui pelos céus de Nova York, meu. Lindo, Zez. Está mesmo louco. Olha o mergulho. Uhul. Ui, Central Park. Ok. Central Park. Ok. Conseguimos atravessar o Central Park sem pôr os pés no chão. Bem, Rixão. Bem. O nosso arinho isso é brutal, Zez. Barra de foco cheia, assinurada. Só de andar a viajar. Bora. Estamos a chegar. Vamos a chegar. Todas as proximidades correlatas de perseguição em curso. Perseguição em curso? Oh my god. Vamos fazer esta perseguiçãozinha antes, Zez. Vamos fazer esta perseguição que é bonita. Oh my god. Já estás afastado do teu objetivo outra vez, Rixão. Bora. Bora, bora, Rixão. Deixe ser rápido. Bora. Ah, falhei, Zez. Bora. Nice. Estamos cá, já. Uhul. Tu, sai daí. Vem. Vai-te embora daqui. Siga. Vem. Nice. Sai. E agora só falta o condutor. Bora, 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 bora. Faz a cena do carro agora. Agora tem que ser rico. Ah, curto. Ai, eu sei. Esqueço. Esqueço do que vocês viram. Bom, bora. Vamos agora sim para o nosso objetivo. Entretanto, havia ali mais bandidos. Para criminosos, tem um círculo social impressionante. Então, Zez. Estou com você, está não? Olha aqui. Vem lá as costas. Vem lá as costas. Uhul. Bem de viado, Rixão. Viu? Vai. Tá? Tá? Uhul. Muito bom. Bora, 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 bora. Agora sim, vamos até o nosso objetivo, se eu já não saio daqui, né? Entretanto, já tiraste uma carrada a tempo de episódio só a fazer isto. Pessoal, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui, Zez. E aí está ele? Olá, Herman. A sério? Shocker! O que é tudo? Como é que eu vou apanhar, não? Deixaste isso da última vez. Temos que o perseguir, é isso? Uau, mas que é tencioso. E aí, Zez. Vou ter que o perseguir. Para que queres o dinheiro, Herman? O que é que queres saber? Por acaso não quero. Estava só a tentar fazer conversa. Estou um par de falar. Mas isto era muito mais gratificante se tivéssemos uma ligação no canal. O que é que o gasta? Espera, esqueci-me que tu não tens emoções. Oh my god. Fala lá Herman. Pelo menos fala comigo para isto ser interessante. Bora ricosão. Até como é que eu vou apanhar meu? O que? Agora só respondes por choque? Bora. Nice. Vamos falar. Será que ele quer conversar contigo? Oh oh. Vai ser complicado a gente apanhá-lo, não é? Aí há a nossa luta contra o primeiro vilão. Bora. Sinceramente Herman, quer que voltaste aos assaltos. Sabes que a polícia vê tudo o que fazes. Todos nós sabemos que és um bocado parvo. Mas não pensei que... Então parvo. Deves estar desesperado. Isso quer dizer que não roubas para ti. Deves estar a trabalhar com alguém. Ou para alguém. Podes dizer-me já para que sim trabalhas. Ou arranque-te a verdade ao murro mais tarde. A opção é tua. Hahahaha. Para trás dele, riquezão. O gajo estava fazendo aqui umas explosões macabras, meu. Vai demorar muito, riquezão. Vai. Vai. Ah, tens que ir desviando. Vai. Ah, era ali, riquezão. Porque dava para apanhá-lo. Bora. Uh. Ele está a fugir. Sério? Agora não consegues apanhá-lo. Agora não consegues apanhá-lo. Ai, ex. Mais alto que os prédios, riquezão. Ai, ex. Não está a ser muito fácil de perseguir-lo. Vai. Vai. Nice. Desviaste bem, riquezão. Bora. Consegues agora? Boa. Uh oh. Não lhe prendeste o braço esquerdo. Oh God. Tá? Será que já apanhámos? Please, diz-me que sim. Mais, Herman. Não tens personalidade nenhuma. Mas o teu fato é o máximo. Podemos falar do estilo? Será? Talvez. Podemos o nosso... Aliás, o segundo vilão. Que o primeiro foi... Wilson Fisk. Bom, foi uma luta épica pela cidade, amiguinhos. Curti. Bom trabalho, Spider-Man. Descobriste alguma coisa sobre o motivo dele? Tentei. Mas ele não é muito conversador. Além disso, acho que me odeia. Tens esse efeito em muita gente. Mas tu adoras-me. Não é, Yuri? Tu lerto-te. É diferente. Tu lerto-te que está durado. Essa deve ser a coisa mais simpática que já me disseste. Bom, regresso chocante. Concluído. Conseguimos apanhar... Tenho algum tempo livre. Bora. É uma boa altura para investigar a máscara. Investigar a máscara? Mary Jane? Olá, MJ. Já é tarde. Estou a saber das notícias. Parece que tiveste uma bela aventura com o Shocker esta noite. Ah, foi engraçada. Sim, estava estranhamente agressivo. Enfim, mais uma vez, obrigado pelo jantar. Quanto teve? Que tal, um favor? Ainda tens a máscara da galeria? Sim. Por acaso ia agora mesmo ao Centro Físico de mostrá-lo ao Martin Lee. Ao Martin Lee? Porquê? Ele estudou História de Arte. Se há alguém que pode saber a origem da máscara, é ele. Mas mantenha-me informada. Como disse, acho que há aqui uma história maior. Achas? E quero ser eu a desvendá-la. Ah, claro. Então telefone quando quiser. Sim, sempre que quiser. Há aqui uma paixãozinha ainda entre os dois. Eles não querem admitir. Então, agora estamos a falar. Bom, vamos limpar esta torre. Vamos limpar esta torrezinha. Ok? Aqui no Centro Financeiro só nos falta uma torre. E vamos direto para a nossa... Para a nossa... Como é que se diz? Para a nossa missão. Fica aqui a um quilómetro de nós. Para quê? Para tentarmos fazer, digamos, uma análise àquela máscara. E vamos até lá, siga. Atenção, unidades. Recebemos um relato de um assalto. Ah, não vou ver assalto nenhum agora a esta hora, zé. Não dá, zé, né? Sério, rico. Olha, aí está ele. Não gosta nem um bocadinho de mim, meu. Nem um bocadinho de mim. Matt Donald, Mac Cargan, conhecido por Scorpion. Sim. Como já admiti, fui eu que financiei a experiência que lhe deu uma força superior, velocidade impressionante e aquela maldita calda cyborg. A ideia era criar um anti-Spider-Man, que não fosse uma ameaça, mas sim trapasse ameaças. Não fazia ideia de que ela era maluco. Acho que... É quase de manhã. O Sr. Lee deve estar a chegar. Por isso convém mudar de fato, né? Ok. Já chegámos ao nosso sítio. O Sr. Lee está a chegar àquele centro de ajuda a ser abrigos, onde trabalha a nossa tia. Mas porquê vir aqui? Não percebi. Ah, porque ela disse que o Sr... Não, eu é que disse que iria falar com o Sr. Lee. Mas porquê falar com ele? Só porque ele tem aquele ar oriental dele e terá algum conhecimento relativamente a estas máscaras? Será? Bom, passámos a noite neste colhado, até ser de manhã, não dormimos, bemos um cafezinho, um donut e estamos prontos para ir falar com o Sr. Lee. O Sr. Lee deve estar no escritório. Ok, vamos até lá. E a nossa tia será que está aqui em cima? Vamos dar aqui um olhinho. Vou-lhe só dizer bom dia, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Não, não está. É Isa, tem uma vida esta cena brutal, não tem? Será que isto tem escadas aqui para descer? Tem que ter, né? Bora, vamos descer aqui. Vamos tentar encontrar o Sr. Lee. Está no escritório. Por acaso estava no piso de cima lá. Muito bom. Ok. No trailer não era este gajo que era o Negative Man. O Homem Negativo. Desculpe incomodar Sr. Lee. Tenho uma amiga, a Mary Jane, é jornalista. Está a escrever um artigo sobre importação de arte e encontrou isto. Queria a opinião de um especialista e como sei que tem uma licenciatura... E esta deve ser a primeira vez que lhe vou dar uso. Vejamos o que tens. Interessante. Onde a encontrou? Não sei bem. Porquê? O que é? Uma réplica das máscaras da ópera chinesa. Há anos que não via uma. Este símbolo pode ser traduzido como demónio. A minha pergunta é, se a máscara não tem buracos, como é que eles vêm através da máscara? Quando eu era novo, o meu pai lia-me histórias de fantasmas com essa máscara e esse símbolo. Eu ficava cheio de medo. Peter, ouve. Essa máscara está... Maldiçoada? Pode estar ligada a pessoas perigosas. A Mary Jane devia dedicar-se a outra história. Acha que ela está em perigo? Eu não sei. Porquê arriscar? É... Porquê arriscar? Hmm... Deixaste-me intrigado, meu. Sim? O símbolo na máscara significa demónio. O Sr. Lee ficou horrorizado. Nunca ouvi assim. Até disse que devias largar a história. Não me parece. Achas que o Sr. Lee sabe mais do que aparenta? Não, acho que teve só uma recordação estranha ou assim. Sei que a infância dele foi traumática. Sim, faz sentido. Demónios, hã? É um bom nome. Ok, vou começar a escrever. Até logo. Oh, Mary Jane. Bem, isto correu quase tão bem como esperava. Quase tão bem. E a Mary Jane já se vai pôr em problemas, né? Vamos ali ver se a minha tia está ali. Ah, mas ela não veio trabalhar hoje, hein? A tia ainda não deve estar cá. Hum... Vai. Isso é, é um bocado estranho aquilo ali, não? E o facto de ele ter sido um pouco invasivo sobre a história da máscara e que o pai lhe contava histórias quando ela era pequena ele morria de medo daquelas máscaras. O problema nem foi a máscara em si. Foi o símbolo que ele encontrou dentro da máscara. Hum... Bom, vou-vos continuar a nossa aventura e tentar perceber o que é que vou-vos fazer a seguir. Bem... Agora, a Mary Jane provavelmente vai se pôr em problemas de continuar a investigar, né? Ok. Máscara, concluído. Deixa-me lá ver se me vai aparecer... Tenho algum tempo até o doutor precisar de mim no laboratório. Ah, é? A cidade precisa do aranhizo. Então, vamos fazer missões secundárias. É isso que estás me a querer dizer, é? Bora. Vamos tentar tirar ali fotografia naquele marco. Aproveitar que estamos a chegar de dia. Bora. Nova missão secundária, dizia ali. Como assim nova missão secundária? Bora. Vamos tirar aqui algumas fotografias nos marcos. Ver alguns easter eggs do jogo também. Temos aqui dois marcos e três mochilas. Entretanto, vamos ser chamados pela polícia, como é lógico. Boa. Vamos lá. A universidade Empire State, a velha Alma Mater. Atenção todas as unidades, temos um possível rapto. Possível rapto? Ui, era aí Ui, era aqui, era aqui, era aqui Ui, estamos ali duas cenas ao mesmo tempo a acontecer Engraçado, o meu medo de alturas não desapareceu Quando ganhei os poderes Temos duas cenas a acontecer ao mesmo tempo A IA do meu fato consegue indicar a localização mais provável da vítima Está ali dentro, está dentro deste carro É o Zé Estás aí a fazer dentro do carro, maluco Voltaram? Quem é que voltou? Ui, é o grandalhão, Zé Esses grandalhãos são lixados, maluco Vai 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 Sai Ah, não foste a tempo Este grandalhão é lixado, hein Ah, Rick Cuidado Tá Os gás vão ficando cada vez mais BDS, não é, amiguinhos? Vai Mais Vai Ah, Rick Desvite do grandalhão, não é Boa Não dá para esquivar dele, meu Bem Falta só o grandalhão Já está? Nice Boa E aquele a filmar, não Para dizer que ele estava a filmar Bom, está feitinho, amiguinhos Agora, havia aqui cenas por perto, certo? Está ali uma mochila Já está É estranho ainda haver rabos, né O que ele ia dizer? É estranho ainda haver rabos, é bom Bom, temos aqui uma mochilazinha Olha Olha, já temos missão Ah, olá, tudo bem? O cabo adjunto Lexidor, vem fazer a prova Esqueci-me Quero dizer, não me esqueci completamente Mas eu, não demoro Uh, que ele já não está a gostar muito a ideia Não tem razão Como é que eu não vi as horas? Pô, lá que não viste Andaste a ir pela cidade Ah, a armada é maluco Um lado bom Como é que tu vais ver as horas? Bom, vamos só fazer aqui mais estes dois Ui, mais um assalto E temos aqui uma situação para tirar a fotografia Eu acho que está para tirar a fotografia É assim, olha Ainda mesmo Sou muito fotógrafo Sou muito fotógrafo, esqueçam Peter, o Sr. Lee falou comigo Parecia preocupado Tá, Zé, estes tudo bem com vocês ou não? Não, é só uma história que a Mary Jenner vai investigar Não te preocupes, eu tomo conta dela O que é que é isso? Por favor, diz-me que voltaram a namorar Já falamos outra vez Um pouco, eles vão-se embora? Não quis perturbar o Sr. Lee Está só preocupado Fiquei bastante sensibilizada com a preocupação dele Ah, Zé, onde é que tu vais? Olha aí, Zé Arrombamento, falhaste Ah, tinha que lá ter chegado antes do arrombamento Ok Bem, a admiração é mútua Tens um bom chefe, tia Vou dizer-lhe que disseste isso Perdão Adoro, Peter O meu troféu Wilson físico do concurso de ciência E o cheque? Não o ia conseguir recusar sem levantar suspeitas Mas jamais aceitaria o dinheiro dele Agora sentiu uma cena estranha A Mary Jane disse que o Lee estava estranho E teve uma conversa estranha com ele Vocês toparam essa situação? O gajo não gostou muito de eu ter encontrado aquela estátua Bom, vamos ter com o Dr. Octavius Vamos ter com o Dr. Octavius Bora Ai, olha ali aquele prédio de Zambada Haltes Bora Qual assalto? Ah, eu tenho que chegar aos assaltos antes de eles acontecerem Porque não foi o caso Eu o Lee já cheguei muito à tarde Bora Vamos direitos à nossa missão Porque se a gente perde pelo mapa A apanhar as cenas e mais não sei o que O Dr. Octavius Ai é sempre para voar Zez Bora Não sempre às vezes dá para voar completo Porque a ideia será A apanhar avenidas É a melhor coisa a fazer Bora, estamos a chegar já Estamos a 200 e tal metros E vamos ver O que é que o O Octavius quer connosco Agora, ele não está muito contente Pelo facto de nós não estarmos constantemente a atrasar Não é, amiguinhos? Ele não está muito contente connosco Vamos ver Eu sei que o Dr. Octavius É realmente o Octopus Não é? Aquele com as cenas assim por fora Agora, quando é que ele se vai transformar? Não sei Provavelmente vamos assistir a isso aqui durante o jogo Bem como também há mudança do Mr. Lee Para o homem negativo Agora, o porquê que vai acontecer Vocês vão ter que ficar aí desse lado Para ir acompanhando Porque nós conhecemos as personagens, não é? Só que isto vai nos explicar A história das personagens Que está por trás das personagens À maneira destes jogos Ou não está? Funciona Como um braço orgânico Basta pensar no que fazer E... Oh-oh Nice Boa Ei Ei O que é que pensam que estou a fazer? O local foi declarado um risco de segurança What? Norman Norman Osborn O pai do Harry É o que é que estás a fazer? O acordo de subsídio que assinaste tem normas de segurança rigorosas Esta não é a primeira violação É o pai do Harry Harry, Harry Nosso amigo Devíamos ter confiscado o equipamento há mais tempo Mas Estou a ter resultado Obrigado pelo grande serviço que prestou ao nosso país Os meus colegas vão levá-lo ao departamento de robótica da Oscar Vão fechar o laboratório do Dr. E. Davis É aqui que ele se vai passar de certezinha absoluta Não é sobre infrações de segurança, pois não Eu só te quero ajudar, Otto És livre de continuar a trabalhar Num ambiente seguro Não, Oscar Sempre foste o tipo mais esperto da sala Tu não mudaste nada Tu também não Eu agora... É neste momento Peter O Harry regressa da Europa no início do próximo ano Talvez Vocês possam começar aquela empresa de que sempre falaram Isto É a oportunidade a bater à porta Ai, aziz Fecharam as Fecharam as As Octavio Industries A empresa do Dr. Octavio Eles não levaram tudo Nós Podemos começar de novo Peter Não existe um nós Sem o subsídio da cidade Não te posso pagar Preciso de tempo para pensar Se fosse a ti Procurava outro emprego Ai, aziz What? Está brutal a história Como eles encaixam Agora, supostamente O Dr. Octavio Vai criar um laboratório escondido E é quando as coisas começam a dar para o torto Provavelmente Norman Osborn É o dono daquelas empresas grandes Quer estar por trás disto tudo E quer assumir o papel E o protagonismo nas invenções Por isso é que quer que o Octavio Se vá trabalhar para lá Mas ele não o quer Porque aquilo também tem outras ligações duvidosas Por trás É o pai do Harry Harry é o nosso amigo de escola Também é apaixonado pela Mary Jane Tal e qual como nós E que também já foi namorado dela Vamos ver Bom, vamos deixar isso para Deve haver forma de ajudar o doutor Pensem em alguma coisa Vamos deixar isso para o próximo episódio Espero que vocês estejam a gostar de Spider-Man A história está brutal Está a ser contada tudo Tintim por tintim A maneira do jogo Como é lógico Eu disse-vos que isto era dentro do mundo Marvel Com personagens e vilões Marvel Mas que teria a sua própria história A sua forma de contar todos os acontecimentos E vocês estão a ver pouco e pouco as coisas a acontecer O que na minha opinião é muito bom Claro que não conta aquele início do Homem-Aranha Que ele está na escola e foi picado pela aranha Ou o outro início que ele vai ao museu E foi picado pela aranha Não, aqui ele já tem 23 anos Ele já é o Spider-Man Ele já não trabalha para o Daily Bugle Como fotógrafo Quem trabalha lá é Mary Jane Ele é cientista Trabalha para o Dr. Octavius Que pelos vistos agora perdeu o trabalho Bom, espero que vocês vão gostar Não se esqueçam de deixar aquele likezão maravilhoso Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio E tem um link na descrição Para não perderem nenhum episódio E logo temos outro episódio Com vocês é Rico Fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau